Oiê! Gente, eu sei que vocês ficam super curiosos pra saber o que a gente tá fazendo e tudo Mas nesse primeiro dia tá sendo um dia bem tranquilo mesmo, gente Só tinha que gravar o material pro Miss Universo E... então eu tô tendo mais tempo livre Eu tô aqui tentando focar também em ficar perto das meninas, conversar com elas Então não se assustem quando eu não aparecer por aqui Porque realmente eu tô focando bastante no confinamento, tá bom? Quero aproveitar pra mostrar pra vocês Essas peças lindas que eu tô usando hoje Que simplesmente, gente, é a nova coleção da Estela, que é a minha marca A Thais fez essa surpresa pra mim Porque a gente já tava com a coleção pronta há muito tempo E ela fez os protótipos pra que eu levasse pro Miss Universo há tempo E eu fiquei muito feliz com o resultado Ficaram lindas demais, gente É super a cara da marca Gente, eu terminei a gravação agora Vim direto para o jantar, tô aqui com a nossa menina Ai, Venezuela E Paraguai Gente, eu cheguei no quarto com a minha companheira de quarto Para quem disse que era Portugal Acertou E aqui, olha, um pouquinho do nosso quarto pra vocês verem como é Tem bastante espaço, então a gente consegue colocar todas as malas Essas aqui são as minhas malas Lê Pochiche sempre fazendo parte Das minhas viagens, lógico E é isso Aqui é o banheiro Ok, espera, essa é a Miss Brasil E ela está com o banheiro For a primeira vez em sua vida É muito diferente, mas é muito bom O que você acha, Miss Argentina? É como dinheiro É como dinheiro